Bom gente, eu tô trazendo hoje pra vocês uma polêmica. Devo ou não devo deixar o meu canal com os inscritos abertos? É pra todo mundo ver quantos inscritos eu tenho ou não? Fica até o final do vídeo que lá no final do vídeo eu vou deixar uma dica pra vocês de como vocês vão monetizar o canal de vocês mais rápido, tá? Mas antes eu peço que vocês curtam, compartilham, se inscrevam no canal pra também fazer o meu canal crescer. Agora vamos saber. É, gente, assim, não é querendo desencorajar ninguém, pelo contrário, eu quero que vocês cresçam. Só que, o que que existe? Existe o preconceito. Você tem um canal pequeno, você tá começando agora. Você tem zero, nossa, aqui é um coração, né? Você tem zero, ah, zero inscritos. Aí, tá? Mais um coração, né? Você tem um amor de inscritos. Você tem zero inscritos. É, as pessoas vão chegar no seu vídeo, é, e vão, nossa, ele tem zero inscritos, o conteúdo dele é ruim, ninguém se inscreveu no canal dele, eu também não vou me inscrever, entendeu? Esse é o pensamento das pessoas, tá? Ninguém quer seguir um fracassado, podemos dizer por aí. Você tá entendendo? As pessoas são preconceituosas, tá? Então, você que tem um canal pequeno, oculta, pelo menos até você chegar aos mil, mil, é, dois mil inscritos, três mil, aí você libera pra todos verem. Mas, você deixa oculto, enquanto você é pequeno. Você é pequeno, seu conteúdo não é ruim, não é isso que eu tô dizendo, pelo contrário. Você é pequeno, mas você pode ter conteúdo muito melhor do que muitos grandes por aí, sabe? Só que as pessoas preferem seguir os grandes, porque elas acham que o grande é melhor, e não necessariamente isso é verdade. Então, vocês que têm canais pequenos, que estão começando agora, gente, foquem em produzir conteúdos bons e ocultar o número de inscritos. Conteúdos bons, gente, eu falo assim, não que você precisa ter um equipamento profissional, uma câmera profissional, não. Eu gravo no meu celular, e hoje eu tenho dois mil, cento e tralala de inscritos, entendeu? Eu tenho um público pequeno, mas eu tenho um público que eu também comecei do zero, e dois mil, pra quem não tem nada, dois mil pra mim é uma vitória. Então, eu quero que vocês cheguem no dois mil e que passem do dois mil assim como eu, entendeu? Então, se você tá começando, oculta. E eu disse, né, que eu vou deixar uma dica no final do vídeo, de como que vocês vão aumentar as horas de visualizações no YouTube. Por quê? Pra você monetizar o seu canal, o meu é monetizado. Passei por tudo isso. Você tem que ter, no mínimo, 5 mil inscritos e 4 mil horas de visualizações nos últimos 12 meses, né, no último ano. Você precisa acumular pra você pedir pro YouTube ver se o seu canal é aprovado ou não. Só que assim, seu canal também só vai ser aprovado se você seguir todas as regras, se você copiar conteúdo, se você colocar música com direitos autorais nos seus vídeos, seu canal não vai ser monetizado. Então, você tem que produzir conteúdo próprio, tá bom? E esse foi o vídeo. Eu vou deixar nos cartões aqui do lado um vídeo de como vocês monetizarem, como vocês monetizarem não, como vocês aumentarem as horas de vocês pra vocês alcançarem as 4 mil pra pedir a monetização e também como que vocês vão ocultar o número de inscritos do seu canal. Até vocês atingirem um número pra abrir, tá bom? E vamos arrasar aí nesse conteúdo que eu sei que você pode, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.